Oi, gente! E hoje é dia de visitar mais um chaveiro. Eu estou aqui aonde? Em São Miguel Paulista. E hoje é dia de conhecer nossos convidados, o Lídio e a Eliana. Eu fiquei sabendo que aqui tem história da boa, é verdade? Sim. É uma história que a gente vai contar agora, que aconteceu com a gente. Uma história muito engraçada, porque... Oi, meu amor, como é que você tá? Amor? Não. Só pode ser brincadeira, né, Luiz Roberto? Calma que eu vou ligar agora, ele já vai correndo pra ir, calma. Soltar a esposa dele lá, que ele tinha levado todas as chaves. Ela vai me matar e vai te matar também, cara. Corre, voa! Segura a sua confusão aí, meu amigo. Só chaveiro, pô. Não, eu sei que sua mulher é brava, mas você não conhece a minha. É, eu sei como é que é esse negócio. E outra, eu não posso morrer não, cara. Seis filhos pra criar.